Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém a ação contra ex-deputado de Sergipe, acusado de nomear servidores fantasmas em gabinete. Os ministros negaram provimento ao recurso em habeas corpus no qual o ex-deputado estadual de Sergipe, José Valmir Monteiro, pediu o trancamento da ação penal em que é acusado de peculato. A defesa alegava ausência de justa causa para a ação. O Ministério Público de Sergipe denunciou o ex-deputado porque ele teria nomeado para cargos comissionados no gabinete dele funcionários fantasmas. O Tribunal de Justiça de Sergipe concluiu que a conduta do ex-deputado ao nomear funcionários que não chegavam a trabalhar foi dolosa e levou à apropriação indevida de recursos públicos. No recurso em habeas corpus, a defesa do ex-deputado alegou que a conduta imputada pelo MP seria atípica, uma vez que o então parlamentar não era responsável por gerir os recursos destinados ao pagamento dos servidores nomeados. O relator do recurso, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que houve descrição detalhada da suposta conduta delitiva do réu. E neste caso, não se aplica o entendimento do STJ de que não comete peculato o servidor público que recebe salários e não presta o serviço, pois o ex-parlamentar não é acusado de se apropriar do próprio salário, mas sim de nomear funcionários sem a devida contraprestação profissional. Com isso, o colegiado entendeu que foram demonstrados elementos suficientes para justificar a continuidade do processo.